Já comeram. Vamos tomar café lá na Lu. Ele já comeu, né? A Savannah também já comeu? Já. Olha lá. Me empol. Então vamos. Abre o portão primeiro. Aqui é assim. Ele é pequeno, Scott. Aí tudo ele é brincadeira. Ele acha que tudo é festa. A Savannah, ela é velha, então ela fica muito brava. Ela fica na dela. Olha lá, vamos. Vamos, galera. Ele já sabe que vai, ó. Olha. Aí o que eu faço? Vou abrir o portão. A Bela vai dirigindo e eu vou no meio dos dois lá atrás. Dos dois. Olha lá, ó. Você vê ele com a Savannah. Você vê? Vem, Scott, vem. Vem. Vem aqui com a mãe. Abriu. Vem. Vem, Scott. Aí eu vou no meio. Vai. Aí. Um vai do lado. E o outro do outro. E o outro vai do outro. Isso. Vou tirar o carro que eu fecho o portão. Dá a chave pra eu trancar a porta. Aí agora o que que eu faço? A Bela sai com o carro. Aí eu saio com o Scott na mão. Tranco o portão e volto.